É fim de semana, hoje a noite vai crescer Liga pras tuas amigas porque hoje estou a ver ver Já liguei para os meus bradas, confirmaram tá ok Hoje é só party love, é chillo sem control Hoje eu vou beber até esquecer meu nome, só vim pra curtir, nunca saber de love Manda shot, manda whisky, manda cocktail, uma delas me mandou rezar pra hotel Eu disse calma, ela chama, não vem com pressa não, ainda nem hora não É sim o momento pra ir, DJ colocou o pintinho, um gás que é da pêngua Abriu livro até Guarabara, caí da parte cadeira, hoje é de lá sem maneira Toledas que leu, das que leu, sapele-me Toledá E aí E aí E aí E aí Manda E aí, esse nem o momento pra ir Dinheiro eu vou pedir, mas que é da pêngua Mas a briga é de Guaravara Aída é pra tiganeira, hoje é de lá sem bandeira Aída é pra tiganeira, aída é pra tiganeira 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 Obrigado.